Ninguém nunca me leva a lugar nenhum. É claro! Pra ir nessa festa, um disfarce é tudo o que me resta. O que a brisa idealiza, a brisa realiza. Oi, mãe. Achei que você já tinha ido pra festa. Você não... Você não devia estar estudando, Berenice. Eu não consigo achar o meu livro de encantos práticos. A brisa espalhou brinquedos pelo quarto todo e não consigo achar nada lá dentro. Berenice, você sempre colocando a culpa nos outros, né? Não gostou da bagunça? Arrume! Isso! Que mau humor. Nem parece que vai pra uma festa. Essa foi por pouco.